Ó, sem bater, só com os peitos, ó, 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 só com os peitos, ó Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, galera? Já se inscreve, já deixa muito like, é isso mesmo A gente tá com mais um vídeo de Roblox, tô aqui no Muscle Legends, galera, é isso mesmo E vamos trazer mais um vídeo top pra vocês, tá, galera? O vídeo de hoje vai ser esse Nube aqui, né? Fazendo um Rebrit aqui, vou tá fazendo Rebrit pra mim ficar fraco E mostrar pra vocês que depois eu vou me transformar num Hulk É, galera, vou tá me transformando num Hulk aí e tá derrotando todo mundo E hoje tem sorteio, galera, valendo dois peitos bugados aí com mais de um milhão, tá? De um a dois milhões aí pro ganhador, beleza? E nós vamos fazer o seguinte, galera, a gente vai... É, o sorteio vai acontecer daqui a pouco, depois que eu for me transformar num Hulk Então vocês viram aí na thumb, galera, a evolução, é isso mesmo A evolução do Hulk Nube pro Hulk Pro, beleza? Então é isso que nós estamos fazendo e vamos entrar aqui já na primeira contenda, ó Já vou fazer Rebrit, tá? Porque eu tenho que ficar fraco, né, galera? Não adianta eu entrar forte porque aqui, ó, 3.80, vamos ver, ó Ó, tá vendo? 3.80, eu sou um dos mais fortes aqui do jogo, né? Ó, e tem um carinha aqui que a gente já vai testar o soco com ele E eu vou fazendo Rebrit, vou ficar fraco, vocês vão ver que eu vou ser um pouco humilhado Aí eu vou entrar com o Hulk, tá? É, pequenininho, só que aí eu vou fazendo... Eu vou crescendo meu tamanho e ficando o Hulk Monstro derrotando todo mundo aqui no Muscle Legends E se você quiser entrar aí sem o sorteio, você pode estar usando o código do Kawaii Que vai estar aí na descrição ou nos comentários fixados Você usa, manda print pra mim que eu vou estar adicionando você aqui no Roblox e amigo E vou estar colocando você no VIP, beleza? Então eu já destruí um e um, cadê outro? Ah, o outro tá aqui tentando fugir, né? Vai fugir não, garoto Tome nas costelas, ó, na costelinha, ó Eita, foi muito rápido, peraí Ó, bem parretinho, ó, acho que tá na cabeça agora, ó Tome, não, não deu ainda, ó Toquinho, pronto, agora vai, ó A cabeçona, a cabeçona, galera, ó Tome Nossa, foi muito longe E agora? E esse, ó Na orelha, vamos na orelha Na orelha, né? Tô falando da orelha, orelha é errado Tome na orelha Já foi É, o gigante Vem cá, gigante O gigante me destruiu muito, galera Eita, sumiu O cara, nossa, já ia destruir Eu ia falar pra vocês que esse noob aqui sofreu na mão do gigante Sofreu Você era gigante, você ficou pequenininho, né? Mas mesmo assim, vai levar um soco na orelha Tome O chefe pegou, não foi? Peraí, a voadora A voadora da morte Ah, o baia pesado, é Falei que era E ainda nem pegou A voadora da morte Pá Oxê Tá bugando tudo, galera Agora vai Oxê Que bugado, vocês viram? Aí porque a pesada tava funcionando No caso, o jeito que levantou Ela Já tava funcionando Já bateu no cara O cara voou longe Agora vai Vamos testar isso aqui Ó Tome Nossa Que destruição Que noob mega massa forte Vem tranquilo, galera Vem tranquilo Tome Não sobra nada Olha o gigante Vem, vamos descontar o que vocês fizeram comigo Tome nas canelas Vem tranquilo Vem tranquilo Galera, tem muita forma de você ficar forte aqui no Muscle Edge, tá? Muita forma mesmo Tem como você tá participando E eu vou tá fazendo mais sorteio Então já deixa o nick aí Do Roblox nos comentários, beleza? Vou pegar aqui esses gigantes Deixa aí pra você tá participando do próximo sorteio, beleza? Então vamos que vamos Vamos destruir esses gigantes tudo aqui E... Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o rebiche logo Que é pra ficar topo o vídeo, né? Pra apanhar um pouco também Porque eu tô só batendo O certo é eu apanhar também, beleza? Vamos ver Ó, o cara vai me bater aqui, ó Tome na cabeçona Vem, ó Tá achando que eu sou doob fraco? Eu vou ficar fraco Eita Galera, eu aceitei a contenda aqui Ia fazer rebiche, mas aceitei a contenda Porque... Aproveitar Vem um gigante aqui, ó Com a camisa do Naruto e o Sasuke É isso mesmo, né? Eu acho que... É porque eu sou muito fã deles, galera Então eu gosto muito do Naruto, tá? Então vamos que vamos Eu assisti todos os episódios E agora tô tentando começar a assistir o... O Boruto, né? Que é o filho do Naruto Que é muito incrível também Então vamos lá Pegar o gigantão Levanta, homem Você tá forte ainda com 3 milhões de força Ó lá, o cara tá só me chamando ali, ó Só que ninguém escolhe eu, galera Agora escolhe eu Vem, gigante Não Mataram o gigante Quem foi que matou o gigante? Quem foi? Foi você? Vem cá, tome na cabeçona também Mataram o meu gigante, ó Acabei ganhando de primeiro Vamos lá fazer o rebiche Rapidinho Vamos lá Vou clicar aqui Renascimento E foi Pronto, já foi, galera Fiz o rebiche aí, ó Tô com 31 rebiche agora Ó que top É o cara me matando Agora eu vou morrer Meu Deus Não O cara tá me matando, galera Você viu aí? Peraí, tome E agora eu tô sem força Meu Deus Vem tranquilo Tome Cheio que não acerta não, é? O cara fazendo rebiche O cara me batendo Pode ir, sério Vem tranquilo Vem tranquilo Será que eu fiquei imortal? Deixa eu ver Eu sei agora, ó Fiquei imortal, galera O cara me bateu Não me matou, não, ó Tome Mas não consigo acertar no cara É brincadeira, hein? O cara fugiu aí, ó Mas vocês viram aí, galera Que eu fiquei imortal, ó Não consegui morrer Após eu fazer rebiche Vocês viram aí? Deixa eu pegar esse cara aqui Cadê? Nossa, eu tô muito veloz Deixa eu diminuir a velocidade isso aqui Ah, por isso Tô me perdendo aqui na velocidade Peraí Vou pegar um cara aqui, ó Melhorou um pouco, né? Melhorou Vamos pegar isso aqui Mas mesmo assim A gente tá derrapando aqui, ó O pneu tá gastado aqui, ó Tome, tome Dez de vida, ó Tô tirando dez de vida Muito bom, ó Peraí Vamos pegar aqui uma forcinha, ó Pra eu crescer Vamos ver minha evolução aqui, galera Rapidão, ó Vamos lá Evolução Evolução, ó Trinta Ó, evolução, ó Puxei, o cara tá pisando nele aqui, ó Vamos lá Mais pra perto pra nós ver, ó Trinta Foi cinquenta e cinco, né? Que foi vinte e quatro agora Foi trinta e um Eita Ainda bem que eu tô imortal, galera, ó Né? Se eu não tivesse imortal, hein? Agora eu acho que eu consigo tirar um pouco de dano dos caras, hein? Vamos ver Nossa Socorro Oi, galera Já era pra eu ter morrido umas mil e quinhentas vezes Vamos reiniciar Ah, vou entrar na contenta Pelo menos eu tô imortal Deixa eu ver se a galerinha vai entrar aqui Vamos lá ver se vem todo mundo Vem tranquilo Cadê? Não vem ninguém? Acredito que não entrou ninguém aqui pra brincar comigo Ó, entrou um aqui, galera, ó Meio bugadão Entrou um fantasma, ó Ó o fantasma Tem um fantasma aqui, ó Só tá pra ver os pets, ó Ó, tá vindo aqui? Mas pelos pets a gente consegue achar ele, tá? Eu sou um Hulk que eu tenho um... Arraio Lazy nos olhos Que eu consigo ver tudo Vamos tranquilo, vamos tranquilo Bora, cadê você? Entra aí Ó, ele é o João O João Gamer Mandou até convite pra minha amizade aí, ó Vem tranquilo Vem tranquilo, garoto Vem tranquilo Cadê ele, galera? Não dá pra ver, não Ó que bugado Encontrei o cara invisível Aqui, ó, o bug O bug da invisibilidade, né? Que você consegue ficar invisível E ele tá acertando o soco nele, ó Ele tá acertando o nele Só que ainda vem que eu tô imortal Mas eu vou reiniciar daqui a pouco, tá? E eu vou ficar normal Porque o certo é o cara ficar normal É, não tem como matar o cara Ficou meio complicado aqui pro nosso lado Vem tranquilo, garoto Vem Ó, não acerta E antes de acertar ele caiu Ele caiu, ó Olha, o cara tá me batendo também Tá vendo, galera? Tipo, o negocinho meio que sangue na tela Tá vendo, ó Mas ele não consegue me matar Já era pra... Eita Uia, quase que eu caio pra fora, hein? Tá bugado Nossa Uia, galera Que lagado Que bug E... Que é incrível Ó, ó, ó Vocês viram aí, galera Eu não consigo entrar aqui, ó Mas eu consegui entrar, vocês tá vendo? Que só entra aqui com 2.500 de força Mas eu tô aqui dentro Né? Quando eu voltei, vocês viram que eu entrei Mas eu não posso ir pra lá, tá vendo, ó Ó, não consigo entrar pra lá Que é a área de início Mas eu vou fazer rebrit Eu vou conseguir entrar Rebrit não, quer dizer Eu vou reiniciar, né? Que eu já fiz, ó Tem gente pedindo um pet aí Não tem um... Eu acho que eu não tenho um pet Vamos iniciar aqui, rapidão Pelo menos eu paro de ser imortal Meu Deus Olha que iniciamento feio esse, hein? E já já a gente vai entrar de Hulk, hein, galera? A gente vai evoluir É de Hulk É isso mesmo, hein? Vamos lá Agora eu consigo morrer, tá, galera? Agora eu consigo Vamos fazer um teste aqui Fazer... Pera aí Tá em 250 Tá bom Mas tá muito close, ó Vem tranquilo, ó lá Um soco que eu levei, galera Consegui morrer, tá vendo aí? Olha a diferença De você estar imortal Quando você faz Rebrit, tá? E olha a diferença, ó Nem durabilidade eu tenho, ó Vamos ver Ó, zero Tá zero de durabilidade, galera Então tô muito fraco Tipo, não tenho nada de força Eu vou descontar esse cara Que me matou um monte de vezes, ó Vou pegar ele aqui Vou descontar o que ele fez comigo Vem tranquilo Vem tranquilo, ó Vem tranquilo Tô tirando vida dele Eita, pegou, galera Não teve jeito Vamos fazer o seguinte, galera Vamos entrar de Hulk Vamos fazer o sorteio no caso, né? Vou fazer o sorteio rapidão Vamos fazer o sorteio E aí a gente já entra de Hulk aqui Pra tá Tipo, destruindo tudo O que tiver pela frente, galera O que eu achar aí Eu vou tá destruindo aí Com a força do Hulk Beleza? Vamos que vamos pro sorteio Então, galera Tamo aqui no sorteio já, tá? Eu vou pegar o link do vídeo Que era esse aqui, ó Galera, é assim Todo vídeo que eu gravar Do Muscle Legends Vocês deixem aí Os links do Roblox, tá? Porque eu posso tá fazendo Sorteio assim do nada Beleza? Combinado? Deixa o link do Roblox Nesse vídeo que eu tô fazendo já E aqui a gente vai clicar aqui E vamos ver se aguenta Deixa o link aí, ó E eu vou tá filtrando aqui Os duplicados Pra não tá aparecendo os duplicados Porque a galera deixa muito Coisa duplicado Ó, galera Único comentário Só teve 29 Não teve quase nada De comentários aí Vamos ver se vai aparecer Com o link, né? Do Roblox Vamos ver, vamos ver Quero o pet bugado Muscle Legends Por favor, não aguento mais ser humilhado Cadê o nick do Roblox? Tá vendo aí, ó Se você tiver deixado o nick do Roblox Você ia entrar como amigo do Roblox E ia tá entrando no VIP Ia tá ganhando pet bugado E ficando muito pro Galera, sempre vocês deixem aí O nick do Roblox Beleza? Vamos que vamos Mais um Vamos ver Cadê aqui, ó Titã de ataques versus titã Blindado Batalha épica Salve aí pro Max aí Deixa o nick do Roblox aí Na próxima Pra você tá entrando E participando até de torneio aí Com nós Beleza? Oi, se você for Me adiciona por favor Meu nick é BielXL Não é isso? Então é 0x0 Acho que é isso aqui, né? Então eu vou copiar aqui Vou salvar, galera E vou mandar convite de amizade pra ele Beleza? Então parabéns pro Biel aí E vamos pro próximo, galera Vamos ver se nós achamos outro nick aqui no meio Desses pouco comentário que tem Caso tiver sorteio Tobirama ganhou aí Mais um pet bugado aí No caso, né? Ele ganhou um pet bugado Eu vou salvar o nick dele aqui, galera E vou mandar o convite pra ele E vou tá entregando o pet bugado pra ele De mais de um milhão de força Beleza? Então já deixa o nick aí, galera Nesse vídeo pra você participar Do próximo sorteio Valendo pets bugado Você pode até aparecer no vídeo É isso mesmo Então vamos se transformar no Hulk E vamos entrar, galera Destruindo tudo no Muscle Ledge Beleza? Então é isso, galera Voltemos aqui rapidinho Parabéns pros ganhadores aí E aproveita, galera Não esquece Deixa o nick do Roblox aí Se você puder usar o código Você usa aí Uma ou duas vezes Uma vez, galera Você vai tá ganhando um pet bugado E se você continuar assistindo o vídeo Você vai tá Ficando até 15 dias no VIP É isso mesmo E se você usar duas vezes Pode ficar até um mês Entendeu? Só que tem que mandar print Pra mim tá conferindo certinho E tem que tá assistindo Beleza? Então é isso, galera Tô aqui de Hulk, né, galera Como vocês podem ver O Hulk Maguinho Olha isso Olha que Hulk Noob, galera Olha o Hulk Noob Mas mesmo assim Não deixa de ser forte Vou ativar aqui o poder Aqui agora, ó Vamos colocar aqui Uma aura aqui, galera Uma aura poderosa Olha o tanto de aura Que eu tenho aí Meu Deus do céu É bastante aura, ó Pronto Já melhorou aqui Com a roupa verde E mão verde Com poder, né? Vamos testar aqui a força, ó Vamos lá Na canela Canela quadradona, galera Ó, na canela quadradona Ó, tome Nossa, que soco que eu dei, galera Muito bom Ah, você quer brincar Então com o Hulkinho? Vem, ó Vem tranquilo Com o Hulkinho Noobinho Vem, ó Vem tranquilo Toma Vem você também, vem Vem tranquilo Vem no bão Tome Vem você também Vem tranquilo Vem, não corra não Se você encostou Porque você quer briga Galera, vamos evoluir Esse Hulk aqui Um pouquinho maior Vamos evoluir um pouco Vamos colocar no tamanho 2 já Vamos dar evoluída Nesse Hulk, ó Olha isso, tá evoluindo, hein Tome Tome Pegar nos dois, ó Tome na cabeçona Vamos pro torneio Vamos ver se a galera Quer brincar aqui Ó, entrou 1, 2 2, 2 pessoas 3 pessoas Entrou aí Muito bom Eu gosto assim, galera 4 pessoas Gosta a galera Participando aí Brincando com a gente, tá? Então vamos que vamos, galera Tem aqui o O Arose Não sei como é o nome dele aqui, galera Então a galerinha Aí a gente vai brincar aqui E vamos dar muito soco na galera Beleza? Daqui a pouco a gente vai ficar Um Hulk gigante, galera Ó, olha isso O Hulk é um gigante Muito top Galera, deixa muito like nesse vídeo Que eu quero ver vocês Interagindo Que é pra me trazer mais vídeos Do Muscle Legends, tá? Tem vezes que eu deixo um tempo Sem trazer Depois eu vou Eu continuo trazendo aí Algumas novidades Eu vou fazendo aqui Algumas criatividades aí Pra vocês Trazendo novidade, tá galera? Então vamos lá Vamos derrubar pelo menos 1 Que é pra gente garantir E ganhar o torneio, né? Hulk não pode perder o torneio Porque Hulk é Hulk, né galera? Ó, vou pegar logo um aqui Ó, peraí Cadê? Vou pegar logo esse Tome um Matei um Cadê o outro? O outro morreu, né? Eu acho que esse cara Deve ter matado aqui, ó Ó, esse aqui já foi Cadê? Tem outro, galera Tem outro aqui, ó Vamos pegar logo esse Tome, já foi Tem mais? Eu ganhei já Esse aqui já foi Tem mais outro, galera Cadê o outro? Ó lá, ó Escondidinho, galera, ó Escondidinho aqui, né? Tranquilinho, ó Malhando, ó Ó, vou dar Ih, tô indo dar pesada da morte Eu demorei muito, galera Eu demorei demais, ó Mas dá pra pegar ainda, hein? Dá pra pegar ainda Dá pra pegar Ih, esse cara é forte Eu consegui matar Qual é a força desses caras? 24 milhões 9 milhões 3 milhões 3 milhões Tem muita gente forte aqui, galera Tem muita gente forte Ó o cara mandando oi aí Vou mandar um salve aqui pra galera Pra ele não dizer que eu sou Desumilde, né? Salve Pronto, mandei salve aí pra galera E vem pra cá, pra cima, Luiz Roblox Vem Vem você também Não vou deixar ninguém aqui E vamos fazer outra evolução, galera Pra nós ver que vai ficar Vamos colocar Eu vou dobrar aqui o tamanho 4 Vou colocar o tamanho 4 Ó O Hulk evoluindo, galera Olha o Hulk evoluindo Vem tranquilo O cara chegou me batendo Mas com o Hulk não tem pra ninguém É isso mesmo Vou dar o golpe da moto nesse aqui, ó Tome Nossa Como é que não pega um golpe desse, galera, hein? Bem em cima, galera, ó Bem em cima Ó onde o cara vai voar, tá? Olha isso, ó Toma Cadê o cara? Olha lá e lá, ó Olha o golpe que eu dei Agora o golpe da pesada Ih, o cara veio aqui me batendo Vem tranquilo, então Que vem que aqui é o Hulk Vem Tome Vem tranquilo Galera, nessa conta eu tenho 15 bilhões Ainda eu tô fraco, tá? Mas eu tenho aí Um trilhão de durabilidade Quem não assistiu, galera O vídeo aí Eu com o Jonathan Blox, né? Que foi Top global de força Versus top global Que não tem Top global de durabilidade Mas a gente colocou Como top global de durabilidade Que eu tenho mais de 20 trilhões, galera E futuramente eu vou estar farmando mais Eu quero pegar mais de 30 trilhões aí Que é pra mim fazer outro vídeo épico Com o Jonathan Blox Pra ver se ele vai conseguir Me derrotar, tá, galera? Então é isso Vamos que vamos Ó, pô O Hulk volta Ah, o Hulk tem Aqueles pulos, né? Pra você dar aqueles pulos É só você passar aqui, galera Ih, tá com tenda É só vocês passando assim Aqueles voam às vezes, entendeu? Você bate no coisa aqui, ó Entrou bastante jeito aqui Já duas Entrou duas pessoas Muito bom Passou de uma O que vale é entrar, beleza? Mandei salve pra galera É... Não tem um pet aqui, né, galera? Vamos ver se eu tenho algum pet aqui Depois eu posso estar dando Entregando o pet pra galerinha aqui, ó Galera, tem aí Eu vou estar fazendo sorteio também Do sargento aqui do pack Que é esse pack aqui Que é muito bom São 2.500 robux praticamente Mas eu vou estar fazendo futuramente, beleza? Eu tenho bastante aqui, ó Eu tenho até no nível 1, galera É isso mesmo, ó A speed aqui A Sali, né? E tem aqui também, ó Esse aqui, o feiticeiro Tem o feiticeiro aqui Tem o... Tem quase tudo, ó Tem um sargento no nível 1 É pra estar no nível 1, né, galera? Tá aqui, ó Muito bom Então eu tenho bastante E os caras que estão se batendo Ninguém morre E eu vou dar o golpe da morte O golpe da morte é mais ou menos assim, galera Nossa Não pegou, ó Esse aqui é forte, galera, ó O dodoata É muito forte Mas eu vou dar o dele agora, galera Olha o golpe da morte Pá! Já foi Só aguentou um golpe da morte E... Vamos dar outra evoluída, galera A gente tem que estar evoluindo Esse Hulk aí É isso mesmo Vamos evoluir aqui Agora a gente vai colocar Num tamanho 10 É isso mesmo O tamanho 10 Olha o tamanho Olha o tamanho desse Hulk aí, galera Tem um cara poderoso aqui, ó O Itachi O Itachi tem quanto de força? 3 bilhões Contra 15 bilhões Tome, Itachi Tome Olha, galera Aguentou mais dois socos, ó Olha o bacon bugado aqui, ó Vem, Itachi Nós dois Você quer crescer Quer ficar mais grande que o Hulk, é? Ah Vou aumentar a evolução do Hulk aqui, galera Que esse cara aqui O Itachi Ele é amigo do Roblox, tá? É... E ele tá... Ó, tá querendo me bater É Tome Quer ser maior do que o Hulk, ó Quer ser mais forte que o Hulk Eu desmanchei todinho, galera, ó Pedaço pra todo lado Vem você, beicão Tome na canelona Canelona quadrada Não morre não, é? Olha, galera Um bacon imortal Qual a força dele? Ah, o Miguel 40 bilhões 40 bilhões É o Miguel, galera É isso mesmo, ó Mas será que eu consigo derrotar ele? Cadê ele? Ó Tô batendo nele, ó Tem mais força do que eu, ó Eu tenho 15 Ele tem 40 Olha onde eu joguei ele, galera Vocês viram? Cadê ele? Olha ele lá, ó Vem bater aqui, ó Vem pra cima Cresce o seu tamanho Vem pra cima, vem Eu acho que ele consegue Será que ele consegue me derrotar? Galera Vocês viram aí, ó Olha lá E tem uns caras me batendo aqui, ó Vamos usar o golpe da morte E vamos levar um monte de gente junto Eita Quase pega Ó Os caras tão tudo me batendo ali Como vocês podem Vai, Hulk Vai, aquele golpe lá Que destrui tudo Toma Destruí Cadê os caras? Cadê os caras? Eu quero pegar os caras, velho Eu quero pegar os caras aqui, ó Toma Tô destruindo todo mundo Vamos crescer mais um pouco Eita Tá contendo Eu vou entrar desse jeito, hein Eu vou entrar desse jeito Tem um cara já que é Bater aqui, ó Nossa, galera Esse vídeo tá incrível Deixa muito like, galera E comenta aí Qual o vídeo que vocês querem Com alguns super-heróis É isso mesmo Qual o vídeo que vocês querem Com alguns super-heróis Que eu posso tá fazendo, tá? Eu posso tá comprando a roupa no Roblox Vistindo, entrando no Muscle Legend E a gente pode tá fazendo Esse vídeo incrível Que é muito, muito bom Vamos lá, então Já entrou um lá E agora falta Eu tô esperando Eu quero entrar já destruindo Eu vou usar o golpe da morte Porque é mais fácil, né? Toma um Um já foi Cadê o outro? Nossa, tá entrando mais gente, ó Já derrubei um, hein, galera Já derrubei um Agora vai ser esse aqui, ó Bem tranquilo, ó Eita, ele saiu bem na hora, galera Mas dá tempo Dá tempo Deixa ele vir Deixa ele vir Olha lá, ele tá vindo É agora Não Tome, peguei Peguei, galera Peguei, galera Falta um ainda Ó o cara aqui, ó Esse aqui já era Vamos ver de pertinho Vamos ver de pertinho, ó Esse cara aqui tá só assuntando, né? Peraí que eu vou fazer assim, ó Ó, Tome Já foi O Hulk tá destruindo tudo Não tá ficando pra ninguém Não tá dando pra ninguém, galera Vamos pegar outro golpe da morte aqui No meio da galera aqui, ó Ó, toma Não fica ninguém É a destruição fatal Vamos crescer Vamos evoluir esse Hulk aqui Por 50, tá? Tem um cara me batendo ali já, ó Olha o tamanho desse Hulk Que não dá nem pra ver direito Se vocês querem, Tome Então Tome Se vocês querem Não deixar ninguém, galera Vivo, ó Não deixo ninguém Vamos dar pesada da morte Ó, tem um cara na minha perna aqui Me batendo Toma isso aí Oxi Não pegou, não Não foi dessa vez Mas aqui vai, galera, ó Ó, aqui vai Não sobra ninguém vivo aqui Só quem é forte mesmo, tá? Vamos evoluir Pro tamanho máximo Tomara que não, Bug Tome Já foi O tamanho máximo do Hulk O tamanho máximo do Hulk É isso aqui Olha esses braços Dá pra vocês ver, galera Não tem como ver direito Nem os braços Eita, buguei Buguei, galera O Miguel, o Miguel O Miguel tá reagindo Vem pra cima, Miguel Vem pra cima, Miguel Derrubei o Miguel Derrubei Nossa Não Voei, galera Não Eita, caí na ilha Cai quase, galera Cai na ilha Cadê a ilha? Voou, meu Deus Cadê a ilha secreta? Vocês viram, galera? Quase que eu caio na ilha Meu Deus Mas deixa ele Que eu vou chegar lá agora Vou chegar destruindo tudo, tá? Pera aí Ele me bateu, galera Acabei voando aí Mas tá tranquilo, ó Tem outro aqui Um grandão, ó Tome nesse aqui Vou derrubar logo esse Joguei lá Quebrou um pedaço Cadê o Miguel? O Miguel voou também Vai pra fora? Cadê ele, hein? Sai da frente Cadê o Miguel, hein, rapaz? Eu quero ver o Miguel É o único, galera Cadê ele? Tá aqui ainda no jogo Tá aqui no jogo Ele tem 40 bilhões Ele tá crescendo aqui É o único que aguenta soco Pra brigar comigo é ele, ó Tá briga insana aqui, ó Será que ele vai entrar na contenda? Olha lá E ele tá batendo, ó Toma Voou na água Não, então quase que eu vou Olha lá Voou na água Na ilha lá, ó Tem um cara me batendo aqui Que eu vou ter que usar o golpe da morte, ó Toma Não pegou dessa vez Pesada, pesada Vem tranquilo Toma Se arme Se arme Vem pra cima, Miguel É só você que aguenta me bater, ó O Miguel tá bugando aqui, ó Tome, Miguel Tome Não, não De novo Não acredito Quase que eu caí na ilha lá do coisa Voltei Galera, olha Eu caí na ilha pequena, ó Será que eu consigo? Eu não consigo entrar ali? Vou cair aqui, ó Aqui na contenda Consigo entrar na contenda, galera, ó Vocês lembram que aqui é uma contenda? Aqui é uma contenda do deserto, né? É isso? Olha, galera Aqui no caso Dá pra vocês entrar aqui Colocar É porque não tem como diminuir o tamanho, né? Ó Não tem como diminuir o tamanho Ó, galera Olha que da hora Olha o poder disso aqui Olha que poder raro Não Olha isso Eu tô aqui na contenda Sem ter ninguém Tá? Não tem ninguém aqui Pode olhar, ó Então aqui eu posso farmar Então tem como você chegar aqui, tá? Não sei como Foi Eu cheguei aqui levando um soco Mas será que tem como eu chegar pulando nas ilhas? Olha o tanto de poeira Olha o gráfico disso aqui, galera Ó Olha o gráfico Cadê meu poder? Foi embora? Foi embora Meu Deus, meu poderzão Mas aqui, ó No caso eu podia estar com o pé de bugado Tá? E podia estar farmando aqui sem ninguém E me atrapalhar também Muito bom Vou iniciar, galera E vou voltar pra lá, tá? Vamos voltar pra lá Iniciar Morri que me quebrei todinho Mas é incrível como se eu conseguir entrar aqui na área do deserto E tipo É tipo como se fosse um bug, entendeu? Muito bom Então Vamos lá Cadê o Miguel? Eita Ficou bugado pra mim, galera Ó Não consigo dar soco, ó Deixa eu ver se eu consigo dar soco Deixa eu ver Ó, eu consigo, ó Eu consigo dar soco Mesmo sem estar com o mão batendo Ó, ó Ó, ó Ó Miguel, Miguel aqui aguenta soco Vem, Miguel Tá grandão, hein? Não, ela é o Luiz, ó Eu tô matando a galera sem mexer o braço, galera Olha a força do Hulk Sem mexer com o braço Olha isso Meu Deus, olha Ó, ó Só basta passar perto E eu consigo estar matando a galera, ó Ó, ó Vou encostar nele, galera Sem bater, ó Ó Ó Sem bater Só com os peitos, ó Ó, ó Só com os peitos, ó Vem, Miguel Vem tranquilo, Miguel Vem tranquilo Vou matar você, Miguel Sem meter o soco Vem, tranquilo Vem, Miguel Vem Vem, Miguel Vem Vem, tranquilão Vem, tranquilão É o único nós dois que aguenta soco E Miguel também não morre não, ó Vem tranquilo, ó E eu não tô nem batendo Olha que bug Incrível, galera, ó Olha que bug incrível, ó Sem bater E eu tô batendo ele, ó E ele tá pensando O que que tá acontecendo? O Patrícia tá com o braço Abaixado E tá matando todo mundo Olha isso, galera Olha isso Olha que briga Insana aqui Vem, Miguel Vem tranquilo É só nós dois Vem, nós dois A galerinha não tá aguentando muito soco, não Eu quero nós dois Galera, não esquece aí De deixar o nick, tá? Não esquece Eita, galera Contenda Eu não vou entrar, não Ou entro Vou entrar, vai Vou matar a galera Sem tocar neles Só, tipo, encostando os peitos, tá? Esse vídeo tá top demais E vamos terminar Essa contenda incrível Quem gostou do Hulk grande aí, galera Comenta aí embaixo Que foi Ficou muito top Olha eu Ativado o soco, tá? Ativado o soco Eita, escolha aí Escolha aí Vai, escolha Escolha Patrício Games aí Rapidão Isso Vou pegar isso aqui, ó Sem tocar, galera Ó, ó Ó, já foi Tá vendo aí, ó Só encostando o corpo, tá? Olha esse, ó Só encostando o corpo, ó Vem tranquilo, ó Ó, ó Encostei o corpo, ó Olha esse Olha esse outro, ó Ó, já foi Todo mundo, galera Não sobrou ninguém É, não é pra... Ó, tem um pequenininho aqui, ó Ó, galera, ó Sem bater o braço, ó Vai, vai Bate Cadê? É o poder Ativa o poder Tome Tome, tome E agora, galera Não tá indo mais, não Ó, foi Que bugado Tome nas costas Tome Ah, tem que tá encostando, galera, ó Por exemplo Se eu tiver de longe Ó, não vai, ó Agora você encostou, ó Tá vendo, ó Se você encostar já era, ó Vem pra cima, Miguel É muito top, galera Esse vídeo tá muito insano Quem gostou Deixa muito like, galera Comenta aí Vem pra cima, então Vem pra cima Se você quer brigar Vem pra cima Vem você também Vem todo mundo Vem todo mundo Vem, vem todo mundo Vem você também Vem todo mundo Não tá ficando ninguém aqui Todo mundo tá morrendo, galera É isso mesmo Quem gostou do vídeo aí Deixa muito like Comenta, compartilha E esse foi o vídeo, galera Deixa um nick E é nóis Tamo junto Valeu Fui